A situação em frente ao pórtico da Universidade Estadual de Feira de Santana continua bastante tensa. Os estudantes não abrem possibilidade de diálogo com a administração superior. A preocupação agora é com os animais do biotério, que podem morrer por falta de alimentação. O que a gente precisa é o atendimento às necessidades essenciais de qualquer criatura, alimentação e água. E eles estão irredutíveis. E, além disso, eles levam em conta o fator de chacota, de ironia em relação à questão. Eu estou aqui, eu nunca vi isso. Isso é um absurdo. E providências já foram tomadas passíveis e eles não aceitam. Se esse impasse continuar, qual vai ser a solução para isso? A solução é a seguinte, os animais já começam a morrer de sede. A morte pela alimentação é uma coisa, mas por sede é agonizante. De acordo com o professor Euralino Coelho, desde o início do movimento, há seis dias, a administração superior da Uefes não tem medido esforços para tentar dialogar e abrir um espaço de negociação com o grupo que se auto-intitula Coletivo Rapinagem. Quanto ao diálogo, a administração da Uefes e nós próprios não temos feito outra coisa, a não ser insistir na necessidade de encontrarmos uma solução negociada. Então, todo o tempo, desde ontem, não tem sido outro caminho o que é buscado por nós. Agora, neste momento, estamos preparados para entregar um termo de compromisso, assinado pelo reitor, que responde item por item à pauta de reivindicação deles. Propostas para cada um dos itens da pauta são cinco itens e há cinco encaminhamentos. Claro, alguns de curto prazo, outros de prazo mais longo, porque depende muito da natureza do que está sendo reivindicado. Por isso, há uma pauta, há respostas para a pauta. Para nós, isso é diálogo. Nos estranha muito a indisposição da parte deles de entender as posições assumidas até aqui pela reitoria como sendo disposições para o diálogo. Então, a insistência nossa não foi outra até aqui. É dialogar, dialogar e dialogar. Nesse momento, estamos entregando a pauta de reivindicações dele, respondida pela reitoria na forma de um termo de compromisso. Agora há pouco, os estudantes se recusaram a receber um documento onde a Administração Superior da Uefes, juntamente com os professores da Adufes, formularam respondendo a pauta de reivindicações. A situação é bastante tensa. Os estudantes agem com hostilidade em relação a qualquer proposta feita pela Administração Superior. Mais uma vez, desde de manhã, o grupo de estudantes entra aí de uma postura hostil em relação às propostas apresentadas pela reitoria. E chegaram a cercear a liberdade de imprensa, impedindo que a equipe da TV Olhos d'Água filmasse vários momentos da negociação. Depois de uma longa conversa, os estudantes aceitaram gravar entrevista. Questionados sobre a tentativa de negociação da Administração Superior, alegaram que o termo de compromisso firmado pela reitoria não atende aos anseios do grupo. Essa reitoria faz discursos, utiliza várias mídias, mas infelizmente ele continua com um discurso antigo, de há mais de quatro anos, que na verdade não coloca as reais mudanças no nosso horizonte, mas sim discussões, eles propõem discussões, bem, enfim, alternativas que não hoje realizam a nosso contento a pauta, que é a alimentação. Em relação aos animais do biotério, o movimento deliberou que não vai ceder aos apelos da comunidade universitária de alimentar os animais. Os estudantes alegaram que os animais, por serem cobaias, morrerão de qualquer forma e insistem que a universidade é responsável por isso, já que, segundo eles, não quer ceder ao desejo do grupo. Com relação aos animais do biotério, há uma questão da iminência de morte desses animais por falta de alimentação e por falta de água. Como é que vocês estão se posicionando a respeito? Então, a reitoria como responsável por esses animais, além de todos esses problemas, na verdade é importante salientar que esses animais são animais de experimentação, não são animais de estimação, nem estão aqui, porque eles querem. São animais criados, são animais cultivados, vamos colocar assim, em gaiolas, destinados à experimentação, ou seja, à morte. Então, os animais do biotério são animais que, cedo ou tarde, irão morrer. E, na verdade, a reitoria tem uma população de mais de mil ratos dentro do biotério e ela se coloca como responsável, assim o coletivo coloca, como responsável pela morte desses animais, no quesito que ela não corresponde às nossas exigências, que essa, na verdade, é a pressão que nós estamos realizando. O professor José Carlos Barreto de Santana lamentou a resistência do grupo de estudantes em negociar. Ele ressaltou que a administração da universidade continua aberta ao diálogo e aguarda um posicionamento dos estudantes sobre o termo de compromisso entregue pela reitoria. O reitor afirmou ainda que os estudantes são totalmente responsáveis pelo destino dos animais que se encontram no biotério. Lamentamos muito essa atitude de recuso ao diálogo. Nós aguardamos, nesse momento, a realização da Assembleia dos Estudantes. É preciso que se amplie a discussão para saber o que pensam os estudantes da universidade, não apenas um grupo de estudantes da universidade. Nós continuamos com nossa proposta de interlocução. As nossas posições estão postas no documento de compromisso, assinadas, e, portanto, tem que ser respondida pelos estudantes. Não pode simplesmente ser uma falta completa de resposta. Em relação aos animais que permanecem no biotério sem serem alimentados, a universidade chegou a um consenso sobre que decisão tomar? A universidade também foi solicitada por um grupo de professores de biologia o acesso e foi negado pelos estudantes. Eles são responsáveis pelo destino de aproximadamente 1.200 animais que estão passando fome, que podem morrer por falta de alimentação. Por falta de quórum para realizar uma Assembleia, o Diretório Central dos Estudantes optou por fazer uma reunião ampliada e convocou uma Assembleia para a próxima terça-feira, às 9 horas, em frente ao pórtico da universidade. A direção do DCS manifestou o contrário ao método de reivindicação adotado pelo coletivo Rapinagem. A gente reconhece que o movimento reivindica algo que é de fato crítico dentro da universidade. Não só no bandejão, mas em relação à permanência da universidade, que tem diversos problemas. Mas a gente discorre da forma como está sendo realizada. Infelizmente o movimento em primeiro momento ganhou, acho que é a simpatia de todos os estudantes, porque a pauta é real, mas tem tomado um posicionamento meio que isolacionista. Um pouco sectário em relação, principalmente a DCS, mas acaba por essa posição cometendo alguns equívocos na sua realização, que acaba afastando também outros estudantes.